Música Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui na Mortal Kombat X Mortal Kombat X Então, vou fazer um desafio da torre, cara Puta, é muito boa Que, assim, quando eu jogo pela primeira vez Eu desafio meus amigos pra estar me desafiando Tentar fazer o recorde mais rápido e melhor que o meu, beleza? Então, eu vou tentar aqui um desafio da torre novo, beleza? E eu vou escolher um cara bem apelão, véi Vamos ver aqui Deixa eu escolher aqui Eu vou de Scorpion Scorpion é Marajá, hein? Deixa eu escolher aqui, ó Torneio Vou botar pra arregaçar, véi Sem dó Primeiro oponente aqui é o Kugijin Enfim, são cinco oponentes, né? São cinco desafiantes E eu vou tentar dar o máximo de mim aqui, véi Tentar estourar Pra alguns amigos meus que vêm me desafiar Vou tentar fazer melhor Beleza? Nossa, o Scorpion Tem uma flecha com seu nome nela Tem uma flecha com seu nome nela Vamos ver Eita Vamos ver Calma aí, calma aí Também foi rujado Eita Ai, voltou de mim, véi Vem comigo, garotão Vem comigo Morreu Não aguentou Pessoal que estiver nesse vídeo aqui, galera Por gentileza Avaliem o vídeo, tá? Deixa o seu comentário aí embaixo também Muito importante Eita Bexiga Vem comigo Que droga Que droga Vem comigo, garotão Nossa, eu não sei porquê Mas eu adoro Esse fatality, véi É como se estivesse jogando aqui A Mortal Kombat do Super Nintendo, mano Aquela Mortal Kombat 1, tá ligado? Muito bom, mano Lembranças, né? Muito louco O Scorpion, pra mim, é um cara muito apelão Eu não jogava muito com ele Mas conforme eu vou jogando muito desafio, eu acabo aprendendo Nossa, que louco Nada aí, trouxa Oxe, voltou de novo Ah, também comigo Nossa, bolha, mano Sai Ah, eu ganhei Nossa, bolha, matou o cara, mano Esse é seu feio Ah, mano Não tá de sacanagem Olha, foi um sangue, mano Nossa, eu fiquei lento Ah, mano Solta, danado Nossa Ai, meu Que droga Vai, toma aqui Inventar, né Mas deixa que Tá ligado Fritality, né Não é fritality, não Ah, Jack Vegas Vem, Jacks Eu tô jogando aqui No Playstation 4, gente Rápido 1, combate Nossa, tá rápido Nossa Eu demorei muito Velho Nossa Caraca Nossa Meu Deus do céu Toma Tentando fazer outro Fatality Não quer sair Então vai Isso aqui De cavaleiro Fantasma Ah, cavaleiro Fantasma Meu Deus Moto Moto Queiro Fantasma Quarto Oponente Chance O Kanon É muito Apelão Pensa no Cara Apelão Vem cá Garotão Que droga Pega Mentira, velho Tu tá louco, cachoeira Nossa Pegou Vamos, trouxa Nossa Muito bom Muito bom, garotão Muito bom Essa bolinha Essa bolinha aqui é foda Ah, deveria ter pegado Hein, velho Olha, tirou Toma Meu, na boa O Scorpio é muito apelão Muito bom Divorá Se não me engano Ela é a última Eita Porra Não foi não, velho Quer o pau, come Ah, peguei Por isso que ia pegar de novo Nossa, só encostei Não execute Durante a partida Atirou, velho Atirou, velho Toma 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 Sem variar Sem variar É, malandrão O bagulho foi louco Resultado da torre É, aqui fica então Pra quem quer me desafiar Vai tentar fazer melhor Que eu fiz Tem gente melhor Tem gente que é zica do pântano É foda Desafiar amigo Bom, eu não vou desafiar ninguém Bom, eu que abri o desafio Bom, galera Então é isso aí Um forte abraço Quem curtiu deixa o seu like Comenta aí embaixo também Que é muito importante E até o próximo vídeo Pra próxima lapada Desses caras aqui, viu Então é isso aí Um forte abraço Inscreva-se no canal também Pra tá acompanhando meus próximos vídeos Falou E tchau, tchau É nóis